O primeiro simulado de ocorrência policial aconteceu na manhã dessa sexta-feira aqui na cidade de Morungaba e contou com a participação de policiais da região. O proposto aqui foi justamente esse, aprimorar o trabalho da Polícia Militar, melhorar as ações para que os policiais possam agir nesse tipo de ocorrência de alta gravidade. Ocorrências dessa natureza, que é um roubo a banco, o simulado foi esse, inclusive, foi uma situação de roubo a banco, onde um policial militar acabou sendo alvejado e na fuga, um dos marginais acabou fazendo uma pessoa como refém. Então houve aí o resgate tático do policial ferido e depois houve a negociação, a prisão do indivíduo e o resgate do refém. Hoje foi uma manhã muito produtiva para a gente fixar no treinamento do policial os conceitos é um treinamento que faz com que o policial internalize quais são os procedimentos operacionais a serem aplicados em uma ocorrência de gravidade. A orientação para a população, quando ela estiver inserida em uma ocorrência grave, é buscar um abrigo para evitar ser tomada de vítima, de refém, ela se esconder para que ela não esteja em uma situação de perigo e não seja envolvida na ocorrência. Então a gente tem que diminuir o quanto mais as pessoas que estejam envolvidas. Então quando estiver presenciando uma situação dessa de gravidade, buscar um abrigo.